E aí galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no DCS World, AV-8B Sihara, fazendo atualizações do armamento do Sihara. Baseado nos vídeos anteriores, estamos agora na fase das bombas. Vamos usar a MK-82, só que a versão Snake Eye é aquela bomba de retardo, onde ela cai mais devagar no solo. Ou seja, você voa abaixo, lança várias bombas em uma linha e tenta acertar todos os alvos. Geralmente, isso aqui é usado em linha reta. Aqui temos cinco caminhões que vão estar nessa estrada aqui. Essas bombas só servem para esse tipo de alvo. Você tem de achar um alvo muito oportuno para chegar a essa situação aqui. Então, vamos fazer a configuração básica dela. Ou seja, voa abaixo, soltar uma quantidade X de bomba para ver se acerta todos os alvos. Só se acertar mais da metade, já está no lucro. Por isso, acompanhe aí. Beleza? Já estamos aqui dentro. Só eu configurar um negócio aqui. Beleza. Deixa ele aqui. ver. O radar, o radar, a terra é muito importante, que é aquela atitude em relação entre você e o solo. Olha ela aqui. Essa versão L, ela não faz isso não. Mas a versão H, ou seja, a função H, que vai fazer a outra função Snake Eye. Depois eu vou ver, eu vou estudar mais sobre essa outra função para ver se funciona e como funciona. Vamos lançar no CC IP. Eu estou com, se não me engano, 12 bombas. Isso. Então, vamos lançar o número par. Vamos jogar 10, né? Pronto, 10, 11, 12. Vai sobrar só 2. Vamos lançar na altitude mais ou menos 7 CC IP. Aqui vamos colocar TD1, 10 bombas. A altitude mais ou menos no intervalo de 70. Acho que vai dar. É só mudar um negócio aqui. Mapa. Nosso sensor. Deixa eu ver. Tudo ok. Vamos acelerar aqui. Vamos colocar o sensor lá no solo só para nos orientar. Depois a gente tira ele. Vamos ter de descer. Agora aqui no visual. Aqui dá para pegar de boa. né? Dá um print aí e faz o teste. Aqui também, ó. Opa, mudou, né? Muda para cá. Quantidade, 70. Beleza. Agora ali é no oi, pessoal. Depois que você visualizar o alvo, no sensor que está no solo, você pode tirar ele de lá para não atrapalhar a visão. Igual a gente faz nos outros lançamentos. lançamento. Vamos aumentar a velocidade aqui. Beleza. Tá vendo eles? Tá vendo não. Ah, já vi. Espera aí. Deixa eu tirar o sensor. Beleza. Vamos abaixar mais. Vamos ver se a gente pega pelo menos a metade. aqui é em alta velocidade e baixo. Alinhado. Vai lançar aqui. Você viu aquilo, velho? Acho que pegou todos. Curou isso, velho. Deixa eu ver o F7 aqui. É, tem um pegando fogo ainda, mas morreu todos. Cadê você? 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 Cantê a rib 경one isso ali? Olha lá. Foi um bom lançamento. Gostei, viu? Gostei. E olha que eu não me gabo não, viu? Gostei do lançamento. A configuração... Asa senhora... Aquele tipo de alvo de oportunidade, viu, pessoal? Você não vai tá voando com 10 bombas... Toda hora assim não. Achar 5 alvos assim numa fileira... E na hora certa, vi... Gostei do lançamento, viu? Essa bomba é bonita assim, né? Ela foi feita pra usar assim Olha lá Pronto, cinco alvos É, mas cinco alvos, quantas bombas eu gastei, né? Dez bombas, vi Toca a vantagem Não é a quantidade de armamento que você gastou Porque esse armamento é barato São bombas do século passado Pra quem não sabe, vi Funcionou de boa Nem no F-16 eu consegui fazer isso, vi Quem sabe quando ele atualizar, né? Eu gostei do lançamento, gostei mesmo Gostei mesmo DCS World É AV-8B-S-Ré Fazendo atualização do armamento Usamos um Snake Eye aqui E o lançamento foi bonitão, vi Como essa bomba é barata Não tem problema você usar a quantidade, não Tanto é que tem de usar a quantidade mesmo Senão não tem o efeito desejado Esquece de assinar o sininho aí não, pessoal Clica no sininho Dá o joinha no vídeo Não esquece de assinar o canal Não esquece de assinar o canal Que sabe como é que é o YouTube Senão ele não Não manda vídeo pra vocês Até o próximo vídeo Valeu Fui 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 A CIDADE NO BRASIL